Nothing more for you Programa Variedades hoje aqui no Chapada Fashion Realização Edson Guilherme, Prefeitura de Chapada Prefeitura de São Félio de Xingu e meu amigo Ulisses No Programa Variedades, sempre vem com a vida Chapada Fashion Pra você Eu continuo aqui em Chapada Fashion Tô lá do meu amigo Ulisses, que é um dos organizadores também Juntamente com Edson Guilherme Evento gigante né Ulisses Uma produção maravilhosa, não é fácil fazer um evento como esse Mas você conseguiu agregar vários parceiros Pra realizar essa grande festa e grande evento aqui em Chapada Guimarães O Prefeito Osmar está de parabéns O Secretário Gilberto está de parabéns O idealizador do projeto Edson Guilherme está de parabéns Como você falou, realmente é um evento muito grande É muito difícil, sobretudo quando a gente precisa do apoio do poder público É muito difícil a gente trazer uma estrutura desse tamanho Sem que a gente consiga chamar a atenção da galera Nesse sentido, o evento faz um propósito de inclusão, sustentabilidade, solidariedade Essa questão, essa pegada de moda Isso é um trabalho que o Edson Guilherme tem feito ao longo dessas três edições do evento Meu amigo Zuno Brasa, da Gênios Publicidade Que está aqui já há algum tempo prestando serviço pra Chapada através da sua agência Esse é um dos eventos que dá esse começo, pontapé inicial no Festival de Inverno deste ano Que está maravilhoso, né Brasa? Sim, esse trabalho a gente entrou junto com o Edson Guilherme Pra cuidar da divulgação das redes sociais Fizemos um trabalho bacana com ele aí E o sucesso está aí, né? O trabalho do Edson é incrível O público votando no primeiro dia São três dias de evento Assim, conselho, virem pra Chapada neste fim de semana que vai estar maravilhoso aqui É importante que não é só a sociedade chapadesse que está prestigiando Como a São José do Chibu, como o prefeito falou Também toda a sociedade de Cuiabana também está marcando presença Principalmente os políticos aqui de Chapada Apoiando o prefeito nesses investimentos e tudo que ele está fazendo hoje aqui pra Chapada, né Brasa? Sim, esse é um evento solidário, né? É um evento que ano passado arrecadou toneladas de alimentos Esse ano deve aumentar ainda mais Então ele é um evento que ele faz a inclusão e que ele é solidário Porque ele faz um trabalho que traz pra moda Os cidadãos de Chapada que desfilam aqui O trabalho do índio As lojas mais simples de moda de Chapada Todas se integram nesse projeto E fazem um desfile maravilhoso O ano passado era impressionante como que o Edson consegue pegar tudo que tem no mercado de moda de Chapada E transformar em look e fica muito legal o trabalho E também vem as lojas de Cuiabá, vem os últimos lançamentos Essa coleção feita pelo Xingu Amanhã tem a coleção Black É muita novidade, é muita coisa bacana que vale a pena conferir Eu continuo aqui, Chapada Fecha, evento maravilhoso que tem o apoio da prefeitura Do meu amigo Rosmar Frohner Realização Edson Guilherme, meu amigo Ulisses Que bacana o evento, né prefeito? Chapada de Guimarães sempre agregando grandes eventos E o senhor fazendo uma bela gestão, parabéns Sim, o terceiro Chapada Fecha Traz uma mensagem da moda Com propósito Propósito de inclusão Propósito de solidariedade E com uso da moda E também como motivadora Do grande potencial que nós temos no Mato Grosso Que é o algodão Na sua importância De partir para a industrialização Para a confecção e para a moda Para o Brasil e para o mundo Porque o nosso algodão viaja o mundo Mas viaja em pruma bruta Em fios Mas não em moda Em confecções Então nós estamos motivando isso Esse evento Para capacitar jovens E pessoas Para se despertar Na área empresarial Do comércio Principalmente dos vestimentos Vamos a usar esse potencial Então parabéns aqui Ao Edson Guilherme Aos nossos parceiros Ao governo do estado Mauro Mendes A primeira dama Virginia Mendes A Assembleia Legislativa Na pessoa do Dilmao Ardão Mosco Aos empresários que nos ajudaram Aos patrocinadores Aos colaboradores Ao Senac Ao movimento Os parceiros do Hospital do Câncer Ao prefeito de São José E a primeira dama Sueli Que trazem nesse evento A presença da mulher Da mulher caiapó Da mulher indígena Então nós queremos aqui dizer Que é um grande evento Esse evento Atrai visitantes O movimento Nosso comércio Os restaurantes As lojas Hotel Pousadas Estão totalmente Com seus leitos reservados São três dias de evento E enaltece muito a Chapada dos Guimarães Parabéns de estar vindo aí É um festival de inverno Este ano melhor do que nunca Né prefeito Esse grande festival de inverno de Chapada Começa dia 21 22 Depois de 27 Até o dia 6 de agosto Tem acesso no site Do festival de inverno É só todos os espectadores Acessarem o site Olhar a programação Fazer as suas reservas E estarem aqui conosco Chapada dos Guimarães Eu continuo aqui No Chapada Feste A realização é Edson Guilherme É a prefeitura de Chapada É lá de casal maravilhoso aqui O doutor Sandro E a dona Suelen O doutor Sandro Que ele é prefeito De São Estão dizendo José do Xingu E é um grande parceiro Como é que surgiu essa parceria Para vocês também Participarem desse Chapada Feste Prefeito Surgiu é Do conhecimento com o Edson Guilherme A primeira dama do estado Conheceu o nosso projeto lá A primeira dama Suelen E daí surgiu a ideia De estar trazendo A coleção Produzida pelas mulheres do Xingu Aqui para o Chapada Feste E é um casamento que deu certo A senhora então É idealizadora também Desse projeto A senhora que fez questão De colocar Esse projeto As pessoas fabricando as roupas Lá no São Pedro Xingu No evento de Chapada Feste Né? Sim, sim Nós temos um projeto De corte e costura Na aldeia Piarasul É um projeto Que já tem um ano Que a gente desenvolve Com as mulheres indígenas E conheci o Edson Guilherme Ele nos fez o convite Para mostrar o nosso trabalho E nós estamos extremamente felizes Por estar aqui Mostrando O quanto nós temos Mulheres trabalhadoras E criativas Na aldeia Piarasul Fazendo moda Edson, primeiramente Parabéns pelo evento Sucesso Casa cheia Todo mundo te apoiando Valorizando o seu trabalho E esse sucesso todo Parabéns, meu amigo Olha, amigo É Deus Eu acho que acredito Que Deus está Comandando esse projeto Muito lindo É um projeto De sustentabilidade De muito propósito De muito turismo De muita cultura De muito amor Né, João? Então, acho que Onde tem tudo isso É esse show As pessoas se dão As pessoas Elas se propõem A ajudar sempre o próximo Isso pra mim Não tem preço É maravilhoso É maravilhoso Parabéns, meu amigo Sucesso Eu não poderia deixar Porque eu não tive Só mandei pra ele Meus pesos Lembrar do meu amigo Do papito dele O Roberto França Conversando com ele Falou Jão, eu não sei como Que eu vou fazer Toda noite Ele mandava mensagem Pra mim Em relação à culinária Tudo lindo, lindo, lindo Roberto É, perdemos um grande amigo Um grande mestre De cerimônia da Assembleia Um amigo de todo mundo Que foi seu pai Então eu quero aqui Externar publicamente Meus pêsames Ele foi um grande homem Uma grande pessoa E deixou um grande legado Pra você E sempre do seu lado Nos eventos, né? Verdade, João Eu tô muito emocionado É tudo muito recente Faz menos de 20 dias Mas o meu luto é trabalho Ele nunca queria Que eu ficasse A sobrevivência, né, amigo? É, não tem jeito Então eu tô aqui Mas ele lá em cima Torcendo muito por mim Eu tenho certeza É uma figura na minha vida Que faz parte de tudo Que eu tenho De tudo, enfim De tudo É meu espelho Era meu chão É muito complicado Mas é Deus, né? Deus Acho que ele fez Todo o trabalho dele na terra O tempo dele chegou A hora de passar Pro plano superior E a gente tem que respeitar Mas faz uma falta Muito grande Sou apaixonado É uma dor Que vai virar saudades Mas é eterno A gente nunca Nunca deixa Nunca vai esquecer Nunca vai parar Ele vai estar sempre do seu lado E eu continuo aqui Chapada Fashion Realização Edson de Guilherme Como falava no Castilho E você Pra você Nada mais Para você É uma dor É uma dor Até a última Nessa inter